Olá, aqui é o Monte Sinai, era nesse local que morava Hialdro, chamado Getro, e suas sete filhas, uma delas veio a ser a esposa de Merruxua, ela chamava-se Zipora, e aqui começa uma história muito especial, e nós vamos ter conhecimento dessa história. Êxodo 19, versículo 1 diz, no terceiro mês depois que os filhos de Al-Shuru, Israel popular, haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Isso significa que o deserto do Sinai é ligado com as terras do Egito, isso não quer dizer que no mesmo dia eles estavam lá no Monte Sinai, nada a ver, certo? Chegaram ao deserto, aí começa a caminhada para chegar no Monte Sinai. O comentário fala que muitas vezes, quando a presença de Hialdro estava sobre o Monte Sinai, o cúmen do Monte Fumecava, ali estava a presença de Hialdro Lai. E nós vamos ver aqui o que diz o versículo 2, tendo partido de Hèvred, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam, e Al-Shuru, quer dizer, Israel no popular, pois ali acampou-se em frente do monte, veja bem, e eles se acamparam na frente do monte, e ali naquela frente do monte morava também o nosso amigo Hialtro, chamado Geto, no popular, e nós vamos conhecer essas histórias bem de pertinho. É a caminhada do povo de Al-Shuru, mediante o deserto do Sinai, é algo maravilhoso para se tirar, como se diz, exemplo para nossas vidas. Então subiu Merruxua, Moisés, a Hialdro Lai, e do monte Hialdro Lai, o chamou, dizendo, assim falarás a casa de Hialrucaf, quer dizer Jacó, e anunciarás aos filhos de Al-Shuru, Israel. Essa foi a ordem que ele deu para Merruxua. Tu falarás ao povo de Hialrucaf, você sabe o que quer dizer Hialrucaf? É o que eles chamam de Jacó, ali ele estava falando para as doze tribos. Então tu diz para eles assim, vós tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas da águia e vos trouxe a mim. Essa foi a proposta de Hialru, era com eles, o cuidado que ele teve com eles, como levou eles, como trouxe eles, desde que eles entraram lá no Egito e até a saída. Eles entraram na pessoa de Hialrucaf, como eles chamam José do Egito e entraram de boa porque o Criador preparou o terreno para eles. Eles passaram quatrocentos anos dentro do Egito e terminaram deixando exatamente o que era de mais essencial, a lei de Hialrucaf, eles esqueceram de guardar. Agora, pois se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus mandamentos, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a Erex, quer dizer, terra. Isso, palavra de Hialrucaf, o nosso Criador. Aqui reinava a tranquilidade, a harmonia. Tudo aqui era maravilhoso. Hialtro, né, o Getro, morava aqui com suas filhas, mas tudo ia bem, até o dia que Hialchorú chegou aqui. Quando Hialchorú chegou, tudo mudou. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação sagrada. São estas palavras que falarás aos filhos de Hialchorú. Hialtro mandou Merrucho transmitir essas palavras ao povo. Mas vamos continuar com esse assunto. Hialtro mandou Merrucho transmitir essas palavras ao povo. Hialtro mandou Merrucho transmitir esse assunto. Hialtro mandou Merrucho transmitir esse assunto. Hialtro mandou Merrucho transmitir esse assunto.